Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje, o que chegou aqui, cara? Tem uma caixa aqui bem gordinha. Nada a ver, caixa gorda, que história é essa? Nada a ver. Chegou aqui pra gente, galera, um celular que é brabo. Um celular que é pra ser a ponta de um futuro. A ponta do iceberg. Negócio top. Um celular gamer que a Asus, o ROG, enviou pro canal. Pra gente fazer uma análise e review. Eu tenho aqui, ó, tá fervendo na mão, tá tremendo aqui, ó. O que a gente vai ver hoje, galera, é o ROG Phone 5. E não só ele, como também todos os aparatos que justamente chegaram nessa outra caixa aqui. E mais uma outra caixinha aqui. Que é o quê? É o controle Bluetooth. O controle que pode ser acoplado às laterais do celular. Mais um fã específico pra fazer a refrigeração do corpo do smartphone. Pra ele dar mais FPS ainda e não esquentar com isso, não explodir em tão quente. O negócio de explodir é brincadeira, né? Ainda bem. Tô dizendo que o negócio explode. Tem que cuidar tudo que a gente fala hoje, cara. Impressionante. Pelo amor de Deus, cara. Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Se junta aqui a nossa turma de live informática. Obrigado pela presença e pela força de sempre. Vamos lá. Então, galera. Aqui tem o tal do ROG Phone 5. Antes de tudo, eu quero dizer pra vocês uma notícia que é bem interessante. Que é coisa assim que dá economia no bolso. Isso é bom, né? É claro. A ASUS tá lançando nessa semana o novo ROG Phone 5S. O que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é o ROG Phone 5, que já tá disponível no mercado. Já tá rodando há alguns meses. E durante essa semana saiu o ROG Phone 5S, que é o modelo mais top ainda que isso aqui. Em uma parceria do canal MW Informática com o ASUS ROG, a gente teve o acesso a um cupom de desconto. A gente é eu e vocês. A gente vai ter o acesso de um cupom de desconto de mil reais. MWROG1000. Tem um link aqui embaixo na descrição. Acesse esse link pra entrar no site. E na loja da ASUS, tu pode aplicar esse cupom e ó, arrematar mil conto e baixar. Então aí, já lancei a braba agora. Fechou? Agora sim, tô curioso. Vamos ver qual que é desse ROG Phone 5. Então, galera, aqui que tem o tal do bonitão. E essa é a caixa que vem o ROG Phone 5. Ela abre assim. Aqui já vem uma historinha, ó. Legal que quando tu inicia o smartphone, ele tem um app que vem, que interage com essa história aqui. Ele pede pra que tu abra a câmera e filme aqui essa historinha quadro a quadro desse HQ. E ele vai animar os desenhos que tem aqui através do app. Então tu tem essa historinha aqui, mas através do app tu consegue ver as animações em cada um dos quadros. Bem legal. Na sequência, o que que tem aí? Eu tenho uma capinha. Ó, que vem com o aparelho. A gente pode ver que é uma capa que não preenche toda a construção, né? Toda a parte de trás do smartphone, porque tem o vazado pras câmeras. Tem o vazado pra uma parte que a gente tem alguns LEDs aqui na parte de trás do smartphone. Um outro vazado porque tem um sensor tátil na construção do aparelho. E aqui na parte de cima também tem um vazado, ó. Não é fechado aqui a lateral, porque também tem outros sensores de toque na lateral do smartphone justamente pra jogar, né? Isso aqui é outra pegada. É um outro conceito de ser justamente um celular feito pra jogar. Então ele tem esses adendos, esses a mais aí, que mudam um pouco no geral. Na outra lateral, por exemplo, aqui ó. A gente tem o vazado aqui no meio porque aqui na lateral tem a porta USB tipo C de carregamento do aparelho. E ele tem dois USB tipo C de carregamento. Dois, né? Então é a capa de proteção específica pro aparelho. Junto aqui vem a chavezinha pra colocar o cartão SIM da operadora do celular. Essa capa eu não vou usar não. E aqui já tem de cara o bonitão, brilhando aqui, ó. Antes de ver ele, vamos ver o que tem junto aqui, né? Um cabo USB tipo C nas duas pontas. Cabo de nylon bem reforçado. E o carregador. O carregador aqui, ó, bem pesado. E é um carregador turbo, bem turbo mesmo, sabe, galera? De um lado ele tem o logo aqui, ó. Em Black Piano Asus ROG. No outro logo tem o ROG mesmo escrito. USB tipo C. E olha só a potência desse carregador, tá? Um carregador turbo que a gente tem hoje, ele fica ali nos 35 watts. Já é um carregador turbo. Esse aqui ele entrega uma saída com tensão e correntes alternáveis. Isso variando o dispositivo que eu for conectar aqui. Então ele tem alguns níveis de potência que ele pode entregar. Que vão de 27 watts, 36 watts e pode chegar ainda a 65 watts de potência máxima de carregamento. É quase o dobro de potência que ele consegue entregar a carregadores turbo convencionais. Pedreira, né? Eu vou deixar ele aqui agora. Eu tinha deixado carregar antes um pouco. Esse ROG aqui antes de iniciar a gravação desse vídeo. Ou seja, esse unboxing é uma mentira. É mentira! Aí falando sobre o carregamento, diga-se de passagem, ele tava com 10% de bateria. Ele foi ao 100% em torno de uns 25 minutos, 30 minutos. Não cheguei a cronometrar pra ter a temporização exata. Mas tá dentro dessa faixa de tempo aí. Ok, por fim chegou o tal-tal, né? O que chama a atenção é o design aqui, ó. Na parte de trás é bem espelhado. Tem algumas telegrafias aqui, um desenho. Parece ser um vidro. Não sei exatamente se é um vidro. Mas parece muito. Na parte de cima aqui, ó. A gente tem o posicionamento das câmeras, né? Com desenho na horizontal. Três câmeras. Olha aí, ó. Bonito, meu. Quer dizer que não. Uma das laterais, a gente tem um USB tipo-C. Esse aqui é pra ser USB tipo-C preferencial de carregamento. Aqui na lateral dele mesmo. Mas dá pra carregar nesse outro USB tipo-C que tem aqui embaixo também. Legal, né? Porque imagina, às vezes é meio comum, né? O cara usa o smartphone, vai usando e daí... Bah, o conector não carrega mais. E esse aqui ao menos tem dois pra estragar, né? É sim. O que eu quero dizer, se estragar um, tem outro, hein? Não precisa nem mandar pro conserto. Só claro que aí já vai cortar as limitações dele, né? Porque um dos acessórios que tem pra esse ROG aqui são os controles que são encaixáveis na lateral. E a conexão é através desse USB aqui. Por isso tem dois. Enquanto eu estiver jogando, eu posso carregar ele aqui e ainda usar os controles que vão usar esse USB aqui. Um conector P2 de fone de ouvido. Nada de anormal aqui, beleza? Junto desse outro USB, ó, o principal, tem alguns terminais, uns conectores que são pra alimentar e conectar o fan, o cooler, que pode ser inserido aqui na traseira do smartphone que a gente vai ver depois. Que veio junto aqui pra gente testar. A parte de cima tá liso. A outra lateral a gente tem botões de bloquear e desbloquear a tela. Botão volume mais, volume menos. E aqui a gente pode reparar uma escrita aqui, uma marcação nesse ponto aqui, ó, nessa lateral. E mais aqui também. Tem uma outra marcação. Aqui são sensores de toque. Pra mim jogar mesmo. São chamados de Air Triggers. Na hora da gameplay aqui, na própria carcaça do aparelho tem sensores aqui de clique, né? São funções aqui de clique pra jogar. Vamos ver um pouco sobre as especificações do aparelho? Essa interface aqui é o tema inicial que a gente tem pra utilizar. Eu vou usar esse app aqui, ó, o Device Info HW. Esse programinha aqui mostra pra gente várias especificações do aparelho. Desde as especificações gerais, vão ter aqui, ó, a nomenclatura do dispositivo, o identificador dele, resolução de tela. Dá pra começar aqui, ó. É uma tela Full HD. Na verdade é uma resolução um pouco maior que o Full HD. São 2448 pixels nessa dimensão assim e 1080 nessa dimensão aqui. Então é um pouco mais que o Full HD essa resolução. É uma tela de proporção 20 por 9. É um widescreen. Fica cada vez mais famoso esse tipo de formato aqui pras telas de celular, né? Pegando essa ponta da tela, vou pegar aqui a aba Screen pra gente terminar de ver especificações sobre a tela. Ó, disso também a densidade de pixels. Ficou aqui em 420 pixels por polegada. Quanto maior esse número, melhor. De 380 pra cima já começa a ser uma ótima densidade. O que deixa a imagem presente na tela muito nítida. Então tá ok, tá beleza? Tem suporte pro HDR, HDR10. E também tem os modos de operação, que são as frequências de atualização da tela. É uma tela que tem taxa de atualização de até 144 Hz, né? Esse painel aqui. Beleza. Vamos voltar aqui na outra guia de SOC, né? O System Monotip. Que é o processador geral aqui, que engloba tanto o processador quanto o GPU também. A placa de vídeo integrada aqui desse smartphone. A gente tem aí o Snapdragon 888 da Qualcomm. Com 8 núcleos físicos. São 3 clusters, né? São 3 conjuntos que trabalham em conjunto aqui de performance. Tem um núcleo de alto rendimento com frequência turbo de 2,8 GHz. 3 outros núcleos medianos, vamos dizer. Com frequência de até 2,42 GHz. E outros 4 núcleos com uma frequência inferior que vão até 1,8 GHz. Esses núcleos vão sendo alternados dependendo da necessidade, né? O aplicativo que vai rodar. O processador trabalha em 64 bits, beleza? Isso aqui é meio padrão dos que a gente tem hoje nos smartphones. A GPU é a Adreno 660, com frequência de 840 MHz. No quesito de especificação de desempenho, existe o AnTuTu ou o AnTuTu. Até hoje não sei como é que fala e não aprendi até hoje. O AnTuTu Benchmark, que ele é um programa que faz uma métrica em pontuação de qual desempenho tem. Tanto o processador quanto o gráfico, né? O smartphone consegue lidar. E esse ROG Phone 5, olha só, galera. Dica aí pra trás. Ele faz 799.755 pontos, cara. Dá pra arredondar pra 800 mil pontos. 800 mil pontos, cara. É muita coisa. É superior a 98% dos smartphones no mundo, essa performance. É de cair pra trás mesmo. Não cheguei a falar, mas ele mostra aqui na primeira aba também. Ele vem com Android 11. No quesito de armazenamento, a gente tem o quê? Em memória RAM, nessa unidade aqui, existem variantes com quantidade de memória RAM diferentes. Mas essa aqui, ela tem 16 GB de RAM com tecnologia DDR5. Além do armazenamento interno. Memória flash interna aqui. Um total de 227 GB. É pra ser correspondente aos 256 GB, né? Câmera 15.7 megapixels. Obertura 1.8. É câmera com tecnologia da Sony. Em bateria, a gente tem um total aqui de 6 mil miliamperes hora. Que é um bom valor, uma bateria grande. Temperatura, vamos ver. Olha aí, tudo em 33 graus. Quase temperatura do corpo humano. Isso, em questão de conectividade também, tem suporte pra 5G. Quando isso vier à tona também, né? Close um pouco mais de perto agora, com as marcas do dedão engraxado do MW. Até a engraxada é bonita. Até a engraxada é bonita. Olha aí, galera. Show, né? Aí eu vou fazer um... Take de super-herói. Vamos ver agora os Paranaui que vieram junto aqui? É isso que eu tô doido pra testar, vamos lá. Primeiro dos itens. A gente tem aqui o Aero Active Cooler. Isso aqui é o quê? Um cooler. Uau. Tem uma borrachinha aqui pra dar uma amenizada no contato com a carcaça, não machucar, provavelmente. Um vazado pra passar esse ar. O fã interno aqui. Dois botões. E aqui que tem o vazado pra alimentar o celular naquele USB-C da lateral. Junto com outros terminais que vão em contato com os terminais daquela lateral também. Que a gente viu antes. Esse logo aqui da ROG, ele fica iluminado. E aqui também tem uma perninha. Ó. Essa perninha aqui é pra parar, né? Na mesa. Deixar o celular escurado aqui. Em todos esses aparatos aqui, vão ter os modos de uso, né? Eu posso usar com todos eles em conjunto, mas se eu quiser usar um só de cada vez, também pode. Por exemplo, eu vou botar agora o fã, mas depois eu posso colocar o fã junto do controle. E vai ficar tudo junto. Aqui ele já fica bruto, né? Já tá rodopiando o fã dele aqui. Agora tá com uma frequência, uma RPM bem mais baixa, né? Quando abrir um jogo, ele automaticamente, conforme a temperatura aumenta, ele vai aumentando a rotação aqui. Vai gerar um pouquinho mais de ruído, mas assim, é um ruído bem baixo mesmo. Eu tava testando já um game ali, um Free Fire. Yeah! E o ruído foi, nossa, muito, mas muito baixo mesmo. Por ora, eu vou mandar ele embora. E quem chega aqui agora, agora começa a ficar louco com o negócio. Olha só, galera. Kunai 3 Gamepad. O que que tem aqui, ó? Tem uma carcaça de controle, ó. Isso aqui é só uma carcaça, ó. Tá, mas pra que que essa carcaça, hein, amiga? Dá pra nem colocar o celular em cima disso aqui nem cabe? O que que é isso? Pera aí. Embaixo aqui, ó, tem um estojão bonitão. E esse estojão aqui, que a gente vai ter a brincadeira louca, ó. Olha só, meu. Olha aí, galera. Aqui sim a gente tem o controle. Ele é um controlezinho bem pequenininho, tá? Dá pra jogar. Pra mim ficaria um pouco incômodo. E aí, esse controlezinho aqui, ele tem um módulo de encaixe. Que vai justamente aqui nesse módulo de encaixe. Ele faz uma fusão aqui, ó. Pronto. Aí ele fica unido. Então aumenta o tamanho físico de sensação de uso aqui. Aí eu posso usar ele num switch que existe aqui. No modo Bluetooth. A distância do aparelho, do celular. Ou se não, eu posso usar no modo USB também. Ué, no modo USB, como assim, Miguel? Vai botar no cabo USB aqui até no celular lá? Pode ser. Ou se não, no modo USB, o que eu acho que vai ser mais conveniente de se utilizar. Mas depende também da pessoa, né? Vai ser eu desplugar isso aqui. E não usar mais essa caracaça. E a gente pegar aqui, ó. O outro adicional. Que é o corpo que adapta controles na lateral do celular. Parece uma capa. Em parte é uma capa. Mas essa capa tem conectividade. Ela tem aqui, ó. Terminais na lateral. E na outra lateral também. E aí, internamente, tem um USB que é utilizado. E aí que vem aquele USB lá, que não é pra ser o USB principal de carregamento. E sim o da lateral. Porque o que a gente vai fazer agora? Olha só que loucura. Isso aqui é muito legal. Encaixa o bonitão aqui. E agora aqui. Ah, não mostrei os LEDs atrás aqui, né? Ó. Vocês querem ver o frufru, ó. E aí? E o que eu faço agora? Olha aí, ó. Isso aqui fica de escanteio. E aí a gente vem aqui. Creu. Creu. Pronto. Celularzão ultra mega hiper gamer. E aí eu coloco pra operar no modo USB. Que é o que tá ativo agora. Aí então o USB fica conector USB aqui. Se eu quiser jogar com o celular a distância. Talvez botar o celular pra usar uma tela maior, né? E jogar a distância. Daí eu boto controle. Eu uso isso aqui e isso aqui. Junto do modo Bluetooth. E deixo o celular mais distante. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou gostar de testar esse aqui mesmo, tá? Junto do super funk também, né? Aí que eu vou fazendo o bônus aqui, né? Aumentando, aumentando. Olha só. Olha só. Show de bola. É, galera. Vamos pra Gameplay. Vamos lá pro Free Fire. Bora. Vamos desbloquear aqui o bonitão. O ROG, ele vem junto com um programinha aqui. Um app. Que é esse cara aqui, ó. O Armory Kater. E aqui ele já consegue detectar todos os jogos que eu tenho instalado no celular. E ele cria uma espécie de biblioteca. Onde eu posso fazer a configuração específica pra cada jogo. Criar perfis de jogo. Vamos ver aqui na sabinha de baixo. De console. E aí ele me dá o quê? Ele me dá perfis assim, ó. Aprimoramento de rede. Atualizar taxa. Taxa de atualização da tela, né? 144 Hz. Desempenho de sistema. Colocar no talo os clocks, né? As frequências no máximo. Responsividade ao toque. E duração de bateria, ó. Eu tô no modo performance aqui. Ou seja, esguela a bateria. Não tô nem aí pra duração. Eu quero é? Quero FPS, cara. Então esse é o modo X+. X+. Tem o modo dinâmico. Ele dá uma equilibrada nas coisas. Ultra durável, ó. Preza o máximo na duração de bateria. E vai perder performance. O avançado. Também me mostra o consumo de memória RAM e de armazenamento. Show, né? Eu vou usar o modo X aqui e tô nem aí. Junto aqui no outro menu, eu gostei disso aqui, ó. Tem esse menu apresentado. E na verdade dá pra nós uma biblioteca de jogos compatíveis com os recursos que o ROG Phone consegue trazer junto de todos os aparatos aqui. Como propriamente o controle. E não só o controle, como também esses Air Triggers que tem na própria lateral do celular. Vão ter algumas divisas aqui, ó. De games que são compatíveis com 144 Hz de atualização. Games compatíveis com a tela de 120 Hz. Games compatíveis com o GamePad aqui, que é o que eu quero usar. Esse aqui infelizmente tem uma biblioteca das mais reduzidas, mas hoje assim, até que já tem bastante coisa, né? Mas tem muito mais jogo pra entrar também. E pra alegria da galera, o Free Fire tá aqui. Olha a coisa boa. Ó, compatibilidade com o Air Trigger, que é a lateral do celular. Também uma biblioteca bem ampla. Então, com base nisso, eu já peguei e já baixei o Free Fire. E a gente tem que pegar e executar o Free Fire a partir desse programa aqui. Pra ele ter o controle e ter o suporte aos controles aqui. Então eu vou clicar no Free Fire. Ó, galera. Aqui já tô usando. O X pula aqui. Eu bato aqui nos Triggers. Botei pra correr aqui também. Agachar. Puxando pro lado aqui a tela, ó. Eu consigo fazer o mapeamento de comandos. Eu digo quais botões são equivalentes a qual área de clique, né? Equivalente no touchscreen. Ele já veio configurado, mas eu dei uma leve alterada nos comandos. Ele tá ativo aqui e ok. No jogo que não for compatível com o controle, a gente vai puxar aqui a lateral e não vai aparecer o menu de mapeamento de comandos. Chegamos. Ó, vou botar pra correr. Pega as armas. Aê. Tô já, tô poderoso já. Tô com uma Tommy Gun, acho que é. Mais coisas, mais coisas. Ah. Kit médico. Muito bom, muito bom. Tá rolando o Chirro. Ali. Tô vendo. Tem dois ali, eu acho. Ó, o cara tá bem louco. Ai, como eu sou bravo. Ó, o outro ali, ó. Morreu. Ixi. Vou carregar aqui. Já que eu escutei um barulho. Olha, ó. Vai. Já era. Que emoção. Quem tá me atirando? Ali, ó. Só dois. Pão, pá. Só dois coisas. E aqui, quando eu puxo pro lado, ao mesmo tempo que tem configurações pro game, ele mostra aqui a taxa de FPS que tá pegando, né? Brilho da tela. Tá travada a 30 FPS aqui o game. 39 bateu ali. 27 graus Celsius o aparelho. Junto com o fan, né? Rodopeando aqui. A frequência do processador. Tô levantando tiro. Tô levantando tiro. Aê. É de lá. Peraí, do outro lado. Poxa. Poxa. Olha lá, ó. O bandido lá, ó. Ih, perdi. Sumiu. Ué. Agora eu coloquei uma outra partida pra rodar aqui nas configurações. Já tava um neutro, na verdade. Mas eu ativei agora. Ativei 60 FPS dentro do game, né? Ok, ok. Olha lá, ó. Caiu um lá. Não sei se vocês viram, mas eu vi. Continua bem fluido, né? Mas caiu por longe, cara. Será que caiu por aqui? Cadê? 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 É perfeito. Ae, claro. Aqui me play com o Ravon 5. Show, né? Fica bonitão, isso também, né? Um detalhe em LED aqui também. A gente tá aqui com Genshin Impact, decidi testar ele junto também, porque eu sei que alguns de vocês vão dizer assim Pô MW, mas tu foi rodar só um 35, tu tá me tirando, bota um jogo pesado aí pra nós ver se é bom mesmo, se não é Então a gente tá aqui com um jogo que é bem pesado pro smartphone, o Genshin Impact, duvido alguém não conhecer E realmente o joguinho é legal, assim, é um mundo aberto, tem uns gráficos legais, tem uns paranauê louco aqui que eu achei bem interessante Vou mostrar aqui a configuração gráfica do jogo, eu coloquei na qualidade gráfica extremamente alta Ó, a gente tá no extremamente alto, ah, na verdade tá extremamente alto e eu tenho que mudar outra coisa aqui Extremamente alto, ele deixa pra rodar em 30 FPS, mas eu coloquei aquilo em 60, aí ele fica no perfil personalizado É, eu posso puxar aqui pro lado, né, pra ver o game, ó, as estatísticas na lateral, ele rodando a 60, 60 quadros Vou dar uma rodopiada aqui, 60 FPS, 40 FPS, 31, voltou 60 Vamos ver aqui, ó, eu ativei os Air Triggers aqui, ó, de uma parte de cima pra ele atacar e do outro lado eu coloquei o Super aqui, ó Super não é um ataque especial aqui, né, se eu quiser mudar esse Air Trigger, por exemplo, pra ele ser pra andar mais rápido Até pode ser mais interessante, talvez, é só eu reposicionar aqui, ó, agora ele corre Ó Eu acho que ficou mais legal Vamos ver, ele tá em 43 graus Celsius agora, eu tô rodando sem o fan atrás, né, na carcaça Vou deixar um bichinho aí pra dar um quebra-pau aí, cara Vamos pegar Amber Ah, lá tem um bicho Ó Pum Até que eu costumo com esse Air Trigger, né, porque eu fico aqui clicando na tela mesmo, mas eu posso usar o Air Trigger Bate O jogo tá funcionando bem Vamos pegar outro lá Vamos meter o especial nele Já é É, galera A gente viu a parte de gameplay do ROG Agora eu tô testando um pouco de câmera A gente tá aqui com uma gravação em 8K que ele faz Capturando a câmera aqui pra gente ver É um ambiente que eu tenho aqui, nem... não tem tanta luz forte assim Então é bom pra testar, pra pegar um pouco de ruído também Certo que essa resolução 8K é uma das mais altas aqui Exige bastante do poder de processamento Pra gente ver como é que ele... ele fica aqui, né Ó, agora a gente já tá capturando outro vídeo aqui Com resolução 4K E agora ele já tem suporte pra 60fps também, né Fica bem mais estabilizada a imagem Boa, fica show, né Então eu vou gravar aqui os equipamentos Gostei, legal Agora a gravação da câmera frontal com o ROG Phone 5 É em resolução Full HD 60fps que dá o suporte aqui pra gente E mais o áudio que a gente tá testando aqui também, né Desde a primeira gravação com ele Desliguei o áudio de lapela nesse momento Imagem bem fluida Vou botar mais na cara aqui, na luz aqui, ó Vampirão branco Vamos pegar agora Tirar algumas fotos pra vocês verem aí Então galera, é isso aí pro vídeo de hoje Hoje esse foi o ROG Phone 5 Com os equipamentos dele tudo É o celular mais gamer que eu já vi na vida Lembrando do cupom de desconto Mil conto Mil reais Galera, esse cupom é válido do dia 22 de setembro de 2021 Até o dia 27 de setembro de 2021 Se tu tiver olhando esse vídeo daqui a um ano Então não vem me xingar aí Que não vale mais o cupom, né Então aproveita aí É isso aí Obrigado pela presença, pela força de sempre Galera, grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau